Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang depois de muito tempo sem gravar e agora voltando da rotina e há um barulho externo do lugar que eu gravo Enfim, na última parte a gente continua aqui devastando a província de Karakadak para os anões conseguirem se expandir e agora eu vou vir com o exército do Durto aqui para a Fossa Infernal eu quero tirar essa cidade desses Skaven e retomar essas ruínas aqui, se tiver algum Skaven nela para as províncias do Império, aqui no caso para Erengrad nessa província aqui Kislev está atacando uma das ruínas aqui, então talvez eles nos ajudem Então os meus dois exércitos aqui da Marcelina e da Arwen, eles estão se recuperando da última batalha do último vídeo então por enquanto não vou mexer neles o exército do Khazrak aqui ele não está em guerra com ninguém ainda porque ele acabou de voltar deixa eu até confirmar aqui ele só está em guerra com o plan Richter então a gente não vai atacar ele ainda e nem ele vai atacar a gente o que dá tempo de a gente se recuperar a Gritcher eu coloquei ela para colonizar aqui antes de eu começar a gravar, coloquei ela para colonizar a Langell que foi devastada pelas forças do caos no último vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre a corrupção e o derramamento de sangue que aconteceu até o Loren mas antes deixa eu passar o turno então ainda continuando a fase de loucura na escuridão da Ariel na tentativa dela reconstruir as raízes do mundo curado os ferimentos delas ela continuou usando sua magia negra o que cada vez mais fazia os espíritos da floresta e os próprios elfos a ficarem ah que ótimo, mais barulho pessoal, ignora tá? estava um dia calmo até eu apertar o botão de gravar enfim então os elfos e os espíritos da floresta continuaram a ficar mais agressivos por causa desse uso de magia das trevas dentro da floresta de Ateloren que estavam machucando a floresta em si né? e... opa, mais um exército que está vivescendo aqui espero que eu consiga curar o exército da Dritte a tempo para enfrentar ele mas na dúvida alguma vou mandar o exército da Marcelina que está cheio e ir lá ajudar então caravanas de anões que passavam por perto ali para tentar negociar com uma facção eram atacadas pelos elfos bretonianos que faziam patrulhas pela região ali eram atacados pelos elfos e nessa mesma época foi enviado um embaixador dos elfos nobres para tentar reconstituir a aliança que eles tinham com os elfos da floresta antes deles causarem a separação e pedirem independência né? então foi mandado um embaixador junto com um contimento para proteger ele sei lá, provavelmente né? e esse embaixador ele foi até a Ariel para tentar conversar com ela só que ela não queria escutar o que ele estava falando e mandou prender o embaixador porque ela não tinha interesse no que eles estavam oferecendo para ela que no caso era a aliança e esse embaixador ficou preso por bastante tempo em Ateloren até que finalmente eles conseguiram soltar lá o seu exército só que os bretonianos que já estavam com raiva dos elfos da floresta por atacarem suas caravanas e forças, tropas e cidades inclusive a região de Parravon foi a que mais sofreu nessa época ao ver um exército de elfos se aproximando os bretonianos atacaram sem pensar duas vezes e exterminaram o exército inteiro dos elfos nobres achando que era um elfos da floresta deixa eu desacelerar aqui se dá tempo ignorem o fungano porque meu quarto foi pintado recentemente e o cheiro está bem forte ainda então tá meio complicado a gente tem esse maná de sombra gordo também né? os exércitos da otaria o exército da otaria estava descendo aqui na região de Pregscaven para atacar esse exército acelerar aqui então numa tentativa desesperada de ajudar a Arya a sair desse trânsito de loucura que ela estava um espírito da floresta bem antigo chamado Andahu se eu não me engano ele juntou um exército dos elfos e espíritos ainda que estavam cientes das suas ações né? que não estavam cedendo a loucura porque quando chegou a primavera ao invés de você ver a floresta desabrochando e crescendo tudo novo a floresta continuava a mesma coisa e a Arya ainda se recusava a fazer o Orion ser renascido né? então ele juntou um exército com esses elfos e espíritos ainda leais e tentou levar até a Arya para fazer ela desistir dessa ideia maluca de ficar usando a magia das trevas para curar as raízes do mundo que não estava funcionando por mais que ela tentasse vou acelerar aqui rapidinho tá, eu desconstruí umas coisas aqui porque eu quero construir esses negócios aqui do cargo né? e eu não tinha construído ainda, sei lá porque e eu preciso, porque falta liberar esses dois cargos aqui então eu deixei construindo Dritian cura logo seu exército aí porque a gente precisa de você tá, no próximo turno já está cheio Eltariel e até aqui o desenho não vai alcançar a gente então no próximo turno a gente usa a farinha subterrânea até ali Durto a gente vai agora e até aqui e no próximo a gente já ataca a Fossa Infernal aí de vez então você pode a Marcelina vou ter que tirar você daqui mas espera aí, tem uns skaven aqui nessa província aparentemente o exército do morgur que eu vi, onde que estava? Eu não lembro acho que estava aqui por cima né FUS fala comigo bom Marcelina vamos vir até aqui nossa herói tenta vir aqui e ferir esse torceiro aqui do morgur não conseguiu não conseguiu Languile a gente tem que melhorar você pra ter uma guarnição então vamos gastar nossa ambara aí, precioso você vem pra cá não quem mais você mexeu ainda é só passar o turno então Andaru foi lá com o seu exército né na esperança de ajudar a Ariel a ser salva só que quando a Ariel viu um exército se aproximando lá do Carvalho dos Tempos ela imaginou que seria um exército pra destronar ela ao invés de querer ajudar boa Boris pegou aí a cidade e restaurou o Tala Backland isso aí pera vamos voltar a pegar suas ruínas aí então a Ariel mandou o seu próprio exército lá de elfos que estavam obedecendo ela ainda e espíritos que só estavam em busca de vingança pra se defender o trono dela não se sabe bem quem atacou primeiro nessa batalha mas foi um grande derramamento de sangue dentro do Carvalho dos Tempos e o Andaru venou todo esse caos acontecendo de derramamento de sangue entre seu próprio povo né numa tentativa desesperada ele aproveitou o elo que ele tem com a Ariel por ser um espírito antigo e ela também ser um espírito antigo né e ele usou esse link que ele tem com ela esse esse vínculo né pra mostrar pra ela meio que mentalmente tudo que tava acontecendo e que não tava dando certo tudo que ela havia feito destruído matado então e ao mesmo tempo que ele mandava essa sensação de culpa pra ela ela mandava os pensamentos obscuros pra ele e os pensamentos obscuros dela era tão forte que o Andaru não aguentou e morreu ali mesmo mas a Ariel ela resistiu ainda o que ela tava vendo ali né e no momento que ela saiu desse Três das Trevas todo mundo que tava lutando parou de lutar né perderam a influência com de vingança que eles estavam tendo e estavam todos arrependidos principalmente a Ariel que assim que ela entrou em lucidez dela mesma ela saiu correndo e se escondeu dentro do Carvalho dos Tempos pra tentar curar tudo que ela causou as raízes do mundo a floresta os elfos e os espíritos da floresta e assim acabou a a era da retribuição e seria o momento das coisas voltarem a crescer e florescer de novo em Atelore agora agora sim a gente pode focar na gameplay então vamos acelerar aqui até esse vídeo demorou um pouco pra subir pelo menos eu imagino que vai demorar um pouco pra subir porque o especial de 100 inscritos ele subiu antes desse vídeo né então por ser um vídeo bem grande ele vai demorar um pouquinho pra subir mesmo por causa da minha velocidade de upload então eu espero que vocês entendam tá cadê aquele exército que tava aqui em cima? a coroa que é rasgar o homem está fugindo daí o Tariel porque viu que ela tava indo ali provavelmente se eu pegar os ambares necessários pra melhorar o cavalo dos tempos no máximo eu já vou fazer isso porque eu preciso de 80 e sei lá como que eu vou conseguir esses 80 tem que pegar bastante cidade mas pra conseguir pegar bastante cidade eu não posso estar com nenhum inimigo por perto né então se as forças do caos estão perto se usar uma esfera aí eu tenho que eliminar todos eles antes de fazer alguma coisa tá tem alguém aqui algum Skaven provavelmente porque esse aqui usou atacar a guarnição tem Skaven em todo lugar aqui do Império eu não sei parece que tem uma mecânica do Steel Fate que tá deixando os Skaven colonizar ruínas mesmo que não tenha exército por perto exército da facção né do nada eles colonizam ruínas tá você tenta assassinar Skaven pra mim não conseguiu mesmo sendo 75% de chance é muita sorte então então meu outro agente tá aqui embaixo então meu outro agente tá aqui embaixo sobe aqui tem que assassinar esse touro não conseguiu tá complicado não conseguiu tá o Império já atacou ali a cidade que eu queria atacar então vamos vir pra cá pra cá pra URTBED então eu posso colonizar pera aí deixa eu pensar bem não tem que ser exército nada URTBED eu poderia emendar aqui com as raízes do leste né e vou ganhar um bar fazendo isso então coloniza aí Marcelina vamos colocar um ponto em evasão aqui e convocação de fogo pra gente sumonar a fênix na magia o DURTBED tá na hora da gente atacar para Skaven então prepara a guerra aí eles são aliados de tudo essa galera aqui a gente já é inimigo dos clãs esquisitos do do assombrador menos do Kasrak a gente não tá inimigo dele ainda mas a gente vai ficar agora e esse clã é Guspel beleza então estamos ganhando tudo essa galera agora eu vou lutar pra gente ter mais batalhas no vídeo né então vamos salvar aqui e bora lá pegar a fossa infernal começamos com 21 vezes de magia dá pra tentar pegar um pouco mais tá, eu vou colocar meus cavadores de falcão no flanco direito aqui a minha águia e meu do gagão podem ficar na frente esquerda eu quero pegar eu quero pegar esses 3 catapultos que eles tem lá atrás minhas dríades a gente vai atacar aqui pelo meio mesmo então se espalha aí DURTBED arbóreos e homens árvores vocês vão quebrar o porto é assim que possível a parte boa é que a gente não tem uma eternidade vulnerável pra eles atacar então a gente não precisa ficar se preocupando muito com aquela invocação de escape que eles fazem vamos começar aqui vamos começar aqui tá primeiramente essa dríade pode vir pra cá essa 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 pra cá DURTBED essa galera aqui vem pra cá vocês aqui vem pra cá vocês aqui beleza só tem que ficar de olho aqui nas minhas cavalarias pra mandar elas atacarem pra elas invocarem algum bicho aqui me falaram pra colocar toda a linha diferente do DURTBED com arbóreos então vamos fazer isso vou tirar as dríades e colocar só arbóreos junto com os homens árvores aqui que já tem se eu pegar a força infernal eu vou deixar ele recrutando aí por um tempo vocês são meu grupo 3 só persegui aí qualquer coisa que eles jogarem na gente por que você parou cá pr Battle eles estão sendo atacados aqui por içer as catapultas dele eles invocaram algum rato aqui já vamo pra cima deles então sem tempo de reação pra eles e até eles conseguem invocar a outra a gente já derruba eles não tem Nosso dragão pode jogar uma gaforada em uma das catapultas aqui, por favor. Poderia até me derrubar aqui já e matar essa servete da praga, mas não vou fazer isso agora. A gente só precisa fazer essas catapultas correrem, eles estão invocando o rato ali atrás, é isso? É, sei lá porque eles estão invocando o rato aqui atrás porque não vai salvar as catapultas deles, mas vamos fazer só elas correrem aqui. Pera aí, destruímos o portão, deixa eu botar slow motion porque eu não montei um grupo para o Durto. E pode entrar aí e pegar esse monstro da praga com incensários, Durto, quero um rebanho da perdição melhorado aqui em cima. Catra, quero que você jogue um escudo de espinhas aqui para aumentar a resistência da galera. E uma cura e uma cura assim que você jogar eles. E um... Beleza. Obviamente nossas drizzles não conseguem bater nesses espinhas aqui, porque eles são muito mais fortes. Mas enquanto o Durto briga lá embaixo com os monstros, a gente vai ficar aqui atrasando o resto deles. Então um homem árvore bate nessa, um homem árvore bate nessa e o Durto vai ajudar a bater em uma delas. Nossa águia e nosso dragão vem aqui ajudar também. Só falta essa catapulta aqui né. Nosso dragão pode soltar uma bafurada ali que já vai dar o cooldown. A minha convadaria sai daí que eu tô tomando tiro da torre deles. A saída já chegou, então o dragão tá por perto. Vamos lá, bafurada aqui nesses monstros da praga com incensários. Pegar nas nossas drizzles também, mas vai machucar muito mais eles do que a gente. Vai lá ajudar. A gente tá invocando tudo as linhas atrás dos bichos, então sem preocupação pra gente aqui. Vai até mandar a nossa cavalaria a gente pra cá aqui. Já foi, nasceu um grupo de esquemas escravos aqui. É bom que eu já mato minhas drizzles aqui pra recrutar depois dos arboxes. Vocês podem tirar tudo esse sacerdote da praga aí. Cs podem tirar tudo esses sacerdotes da praga ai. Cs podem tirar tudo esse sacerdote da praga ai. O Durtu joga o Rubem da Perdição aqui, e se a gente perder um Arbora ali, você pode invocar o Notíbulo, se a gente perder. Tá, essa ideia que você tá aprendendo muito, desce aqui. O Alessia Weiss volta aqui também. Não, eu preciso que um monte de vocês morram para eu conseguir invocar a Manticora. O Alessia Weiss volta aqui. Seus verdões da praia já correram, então a gente pode continuar atirando nos outros roedores mesmo. Não vai lá se matar na abominação deles. Vamos jogar um rebanho da percussão aqui, Durk. Vou ter que dar uma volta para ir no portão. Um grupo de arborias por cada grupo roedor. Vamos jogar um miasma de ratalhadas. Vamos jogar uma espada de D. Pore um minuto! Respira. Uma galera que já correu e tá com a caveira, então nós precisamos nos perseguir. Temos ainda... ... uma bobinação do Fosso Fernal aqui, vamos mandar os Ordórios do último brigar com ela. Acabou que eu nem consegui exterminar meu... Opa, peraí que tem outro... ... uma bobinação aqui que a gente precisa cuidar. ... uma cavalaria não vai pra cima deles, porque senão vocês vão morrer... ... e vocês eu não quero perder. A beleza de velocidade desse bicho aqui... ... mas que ele já seja lento, não quero que ele corra de nada... ... e agora ele está extremamente lento. Estou pronto! ... 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 a última vez Vitória Beleza, perdemos 3 grids ali, então tudo bem, vamos semear aqui a gente ganha mais ambar agora precisamos de um nome para Fossa Infernal a gente perdeu um ambar porque como está no nível 2 a gente gasta 1 aqui então construí esse domador de animais exóticos embora eu não acho que precise construí um negócio que dá ambar construí... um... guarnição e esse aqui que dá mais guarnição ainda eu acho que no global eu posso pegar aqui né então... arbóreos eu acho que... eu tenho o número máximo de unidades que eu posso ter desse tipo no meu exército ou não eu tenho o número máximo de unidades nesse exército ah não, tá... ignora é porque tem certas unidades que você não pode ter mais de uma no seu exército mas... no caso aqui dos arbóreos não tem esse problema então agora que a gente tem Fossa Infernal a gente quebra bastante a economia desse clã morfoso aí e aqui a gente reforça para a chegada do caos que está vindo aqui com dois exércitos ou é três né tem algum aí que eu não tô vendo hum... cadê? tem alguém que eu não mexia aqui ainda tá... Arwen, você provavelmente vai brigar com o Khazrak aí se ele descer mas que você tá recuperando seu exército eu preciso colocar você em um lugar melhor ou a Marcelina vai vir brigar com ele que eu acho que o dela vai correr mais rápido que o seu mas eu não vou querer interromper esse recrutamento que você tá fazendo seu exército seu exército já deve estar mais que suficiente forte aí pra vir aqui e atacar e atacar o rival de apoderar os corações e atacar Maremburgo aí nós ajudamos os anões hum... e quem mais falta mexer é o Tariel né aqui vamos dar caminho subterrâneo pra você conseguir chegar lá do outro lado pra cá passa o turno e aí 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 a gente e aí e aí e aí ignora e só acelera a gente tem internet um vídeo piloto aqui até quando você não quer que o dia atrás às vezes atrasa porque sei lá o youtube para de ver o vídeo do nada você tem que retomar o piloto de dar onde parou e você tem que fazer isso manualmente e às vezes você não está em casa e demora 12 horas para subir aqui na internet é bem complicado o especial de inscritos que eu estava com ele preparado para enviar e deixei um tempo enviando acordei do outro dia tinha parado será 30% é complicado aí depois de colocar de novo para retomar ele preparou de novo e agora eu posso acelerar de novo a aliança militar aceito que eu preciso do ambar e agora eu posso acelerar de novo o império liberou tala backland já fez confederação com eles e aí e aí e aí e aí e aí e aí A estação subterrânea do FINDOW, com certeza nós vamos interceptar e ganhar aí. Não vamos deixar os skis ficarem circulando livremente nos nossos lugares não. Os servos do caos estão invadindo o vórtice, como deveriam. Terminamos a tecnologia de Cain, o deus da moção grenta. Os rays são livres para venerar e escolhem louvar os deuses mais compatíveis com suas personalidades. A versão é Skaven. Homens ratos são uma piada, certo? Eles não existem. Nossa liderança é menos 15 de lutar contra o Skaven. O Orym ferido de novo. Devastar a Pumada de Gruntmingle. Com certeza eu não vou lá agora. Dodan, deixa eu fazer essa explorar essas ruínas aí. O Canyctur. Perdemos o atributo negativo que a gente ganhou, ainda bem. O Cazrak subiu aqui, então eu não vou alcançar a ruína de Bidenheim. A gente está ferindo esse carinha de novo. Caramba, é mortal esse touro. FINDOW, pode pôr um poder aqui em rigidez. Cazrak subiu. O Drychon. Vamos voltar para cá, fazer uma emboscada. Não dá porque eu estou sendo visto, mas... A gente vai ficar mais perto do Império aí. Em qualquer situação. Dando a distância, melhor aqui. E o Tariel, eles estão vindo aqui para a nossa outra cidade, vão chegar nesse turno Então vamos fazer o seguinte, vamos vir para cá Fiquei emboscada até eles derem sinal que vão atacar uma das duas cidades Então você aqui pode... Tem que esperar o exército do Carl sair daqui para fazer alguma coisa nele Vou ficar só aqui perto mesmo, tem uma hit do clã Richter Consegui assassinar, sucesso crítico, ele morreu de vez Vai em treinamento aí Pesquisa, vou colocar agora Tempo de essência cerca inimigo menos 4, 07 diplomáticas mais 20 com reis da tumba Capaz de reclutamento global mais 4, 07 diplomáticas mais lagarto Pé de verde, regeneração por portos mais 200% Esse aqui é bom, duração de reclutamento global menos 1 turno para todas as unidades Mas vou fazer só esse e vou guardar meu ambar até ter os 80 que eu preciso Música Tá vendo? esse barulho foi eu fechando minha janela aqui porque tem um vizinho muito louco gritando sem parar aí então para evitar que saia no vídeo já fechei a janela aqui a galera se empolga muito tô gravando esse vídeo no domingo então você sabe como é que domingo a galera se empolga e aí 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 você lá chegou a vez uma esfera e dos horas que a gente está em guerra então tem que ficar de olho e aí e aí e aí o amor está com o exército completo eu tô de tempo escondido recrutando ali e aí e aí e esse exército que tá no março tá de sacanagem mesmo vai fazer nada só tá aqui para fazer eu ficar parado com o exército de otarié aqui e aí 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 a senhora as tropas Preciso dar dinheiro nesse militar que me dá ambar Se quis levar ele em grade de ficarem fortes para lutar contra as tribos norte de novo Sem a preocupação com os Skaven Já vai ser uma grande reviravolta aí na defesa do norte Mas já ajudei muito que eles levem com dinheiro, não é possível que eles não vão ficar fortes Beleza, Dritia, o exército do caos que a gente está caçando já está por aqui A gente pode tentar vir até aqui e fazer uma emboscada com 90% de chance Vamos fazer isso, ver se eles vão vir para cima aqui de Eohart Que não tem exército, na vez para cima de Gromburgo Dodan, vem para cá explorar essa ruína para mim Mais Skavens Depois já vem para Norden aqui Você vem para cá explorar essa Pranguspa de novo E desce aqui depois Põe um ponto em velocidade Nosso herói aqui Nosso herói aqui Põe um espada ardista E renda escalejada Vem para cá E ataca as unidades desse cara aqui Mesmo se esteja exausto Conseguiu, beleza O exército é machucado, o Império talvez consiga bater nele Minhas poderes são você Tá, Arryn você terminou de recrutar em seu exército Eu poderia colocar você aqui em Talabehai Talabehai Então acho que eu vou fazer o seguinte Vamos vir com a Talabehai Temos Skavens aqui Não vale o tempo de luta Então vamos só resolver E vamos liberar a Talabehai de novo aqui Para ter alguém defendendo essa fronteira Por ser aliado militar A gente recupera mais rápido aqui o nosso exército Então põe um ponto aqui em Pronúncia da dor Aí a gente libera a segunda parte de habilidades ali Então se vocês notarem aqui agora A indirei aqui em Hoff Que a confissão está bem baixa As árvores estão completamente vivas aqui Então bem legal os detalhes que o mapa nos proporciona Durtu quanto tempo falta para os seus queridinhos aí Então a gente pode tirar essa drede agora E recrutar mais um arbóreo Assim a gente fecha O que a gente precisa aí para ficar só com arbóreos na linha de frente Quem sugeriu isso foi o Kleber, tá gente? Aí nos comentários da parte 18 do Durtu Se eu não faço algo que vocês colocam nos comentários na parte seguinte Provavelmente porque eu já gravei algumas partes no mesmo dia Ou antes do vídeo subir para vocês Então não achem estranho se eu não fazer as coisas que vocês colocam nos comentários direto no próximo vídeo, tá? Então vamos fazer uma cor comercial com eles aqui Uma aliança militar Beleza, 60 tropas também porque eu preciso Vou com 68, então quase em 80 Vamos passar o turno de novo Tá, nossa emboscada já foi frustrada da drede ali Então provavelmente a gente vai ser atacado pelo exército do caos Na verdade o Império vai destruir ele Bota fé Nossa Dois exércitos o Império apanhou E como? Como? Como que isso acontece? Eu não entendo Isso porque minha chance de emboscada era 90% ali Fica feliz Eu tô falando Tô com o Império Quero ver o que o caso vai fazer Eu tô indo atacar a Volkesgrade Apera na atacar a Volkesgrade Quisleve tá apanhando feio ali Acho que vou ter que mover as vezes do Durstus Antes de recrutar o Ultima Addgued Por favor, facção do Teclas, expulsa logo esses elfos negros do Vortex pra vocês fazerem alguma coisa de útil, o problema é que o do prazer tá com alguns portões aqui, pra conquistar o Vortex você tem que ter os portões, é basicamente essa a estratégia, se você tiver os portões aqui pra alguém passar por eles com a versão gigante que eles tem já, e é sempre de unidades mais fortes da facção, é muito difícil algum exército conseguir passar pra atacar a sociedade do outro lado, então quem conta com os portões, basicamente conta com o Vortex Tanto que na minha campanha de Mucilon lá, se vocês já assistiram no canal, eu conquistei os portões primeiro, e isso me possibilitou de me expandir bastante dentro do Vortex, antes de eu me expandir pras regiões que faltavam, né? Então a exército deles finalmente desceu pra terra, então agora eu vou voltar ali pra província da Tileia, e vou caçar aquele exército do Sombragur. Na verdade eu acho que vai faltar um turno ainda pra eu recrutar os Arbólicos que eu tava recrutando, então até eles chegarem em X-Level e as Forças do Cal, dá tempo de eu ajudar lá ainda, então os Kicks-Level e percam algumas cidades aí não tem problema, até tem né, eles deviam ter tido que conseguir segurar ali as Forças do Caos, o dinheiro que eu dei pra eles dava pra eles ter construído muita coisa, e muito exército. Os Fantões do Caos estão ali sendo destruídos, na Lustre, os Servos do Caos estão vindo me atacar, porque vocês tem um Vortex inteiro pra atacar, e vocês estão vindo pra cima de mim. Ok, então vamos analisar as nossas opções. Dritja, nós temos um exército do Caos que provavelmente vai atacar o Heart aqui, então vamos vir pra cá, eu tenho que ajudar o Império, talvez eu seja atacado ali do outro lado. Vamos ver se eu já consigo atacar eles, até eu consigo, então eu vou lutar com esse exército aqui, e depois recuar pra defender Bordelô, bora lá. Começamos com 24 Vintos de Magia, dá pra pegar um pouco mais. Tá, não tô com sorte hoje nos Vintos de Magia, já deu pra perceber. Então eu vou ficar aqui, bem pra trás, meio que nesse muro aqui, porque os Cavaleiros do Caos vão ter que dar investida subindo uma colina, e pra Cavalaria isso nunca é bom. Nossos Arqueiros podem ficar aqui atrás das Drits, Arbóreos no meio, Necantaria, Mesa Árvores também. Nossos Cavaleiros Falcão a primeira coisa que vocês vão fazer é derrubar o canhão do inferno que é sempre a estratégia a ser tomada quando você enfrenta o exército do caos. O canhão do inferno dá muito dano se você deixar ele atirar durante a batalha inteira. Então, Cavaleiros do Falcão, vamos lá pra cima. A maioria das unidades deles já tá machucada, então a gente não precisa se preocupar muito que elas vão ser um problema pra gente. Provavelmente o canhão do inferno vai tentar atirar nas águias, né? E acertou... uma. É só a gente ficar atrás deles ali que a gente já sai da linha de fogo. Agora errou... e agora o que você vai fazer é fazer as águias atirando aqui... e vamos cuidar desses anãozinhos chatos aqui... e vamos cuidar desses anãozinhos chatos aqui... Senão fica realmente difícil. Ah, vocês já destruíram o canhão, muito bom. Pode ser assim então. Então, extermina esse grupo agora pra mim... Porque sem artilhar eles não vão fazer mais nada. Vamos aguardar as forças do caos virem até a gente agora. Vamos aqui umas carruagens do caos... Os Cavaleiros 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 do caos de armada grande... Os Cavaleiros do caos normal... E os Saltadores montados que estão atirando a gente... Sei lá da onde... Ah, eles estão lá na frente... Uma coisa que é importante vocês saberem... Na verdade não é importante vocês saberem disso nessa campanha... Mas quando eu fizer a campanha do caos e de Norsk... Que eu vou contar mais da história deles pra vocês... Vocês vão ver que... Os Saltadores do caos... Eles passam por rituais que eles fazem pros deuses do escuro... Que fazem eles virarem guerreiros do caos... Eles não são guerreiros do caos desde o início... Beleza... Último anão morto... Vamos focar em... Salteadores montados... Ou... Os Cavaleiros do caos ali... Que são mais chatinhos... E aí The Beach... Ansiosa pra... Matar mais... Guerreiros do caos... Lá vem eles... Já consegui jogar um Pendula lá na frente... Então... Vamos fazer aqui... Um... Um... Dois... Não deu muito dano... Mas tá ótimo... Vamos ver algum miasma aí... Aqui eles podem tirar mesmo os Cavaleiros do caos aí... Vamos ver se livre desse grupo... Vamos lá... Pegar ele... Todo mundo... Pega os Saltadores montados aqui... Eles estão enchendo o saco já... Daí uma carruagem do caos... Nossa Orboros... Consegue segurar muito melhor com nossas guides aí... Na vestida delas... Mas tem mais delongas... Vamos pra cima deles... O general deles já tá vindo aqui pra cima da gente... Vamos dar moleza... Jogar algum debuff nele aí... Vamos clicar nele... Vocês podem ver o que era aí... Os Cavaleiros do caos aqui... Estão quase pedindo a Heigo já... Atiram neles... Pra certificar que eles não vão fugir... E vocês podem ver... Ajudar aqui na linha de frente... Vamos jogar um Miasa... Nessas Esquerras do caos aqui... E um Pêndulo... De lá pra cá... Já machuca bastante... No meio sol... Ese senhor do caos dele tá sinistro... Então vamos mandar dois Omyservers pra bater nele... ... e outro coice vai embora... Com haste! aqui acho que é Vitória. São umas crias do Caos aqui ainda vivas, então vamos bater nelas. Tem uns solteadores ainda que estão lutando ali também. Vitória, a gente pode acelerar aqui. Águias vem perseguir os grupos que tem mais gente. O senhor inimigo dele já morreu. Pode vir as duas águias para esse grupo aqui, e os arqueiros vão seguir os outros. Não tira nem andando. Quanto menos sobreviver, menor nossa dor de cabeça no futuro. Beleza, tem mais essa galerinha aqui. Tem três. E tá bom. Vitória incontestável. Beleza, vamos matar os prisioneiros. Acho que a gente pegou uma bandeira aqui, então deixa eu olhar. Só sobrou um salteador e uma carroça deles. Felizmente, por ter sobrado essas duas aí, a gente não vai conseguir exterminar o exército inteiro nesse turno. Mas, matamos o veneral deles aí, e quem sabe até o Império vim aqui pra gente passar o turno e destruir o que sobrou. Então, o Digit vai dar mais vida pra você. Pontos de habilidade para o Cátedra, vamos colocar em... Aqui em cima já foram todos os pontos, então tá na hora de colocar aqui embaixo, será para um especialista. Tá, então eu vou cancelar esse recrutamento aqui. Vou recrutar o Madrid só pra tapar espaço aqui. Dou dano vim pra cá, explorar aquela ruína pra mim. Mais Skaevings. Esse aqui dessa eles vão lá e pegam Aeserograd. Onde que falta explorar? Tá, o Império tá pegando o Gorsal aqui, muito bom. Onde tem agentes Kavings pra gente matar. Vamos ferir esse carinha aqui. Conseguimos. Põe mais um ponto em velocidade. Você que tá aqui embaixo... Seguimos. Minhas poderes são você. Arwen, vamos vir pra cá. Temos mais Skamings, dessa vez temos um bocado de Skamings aqui pra lutar. E eu sinto que vou ter que lutar porque senão vou perder meu exército. Minha poderes são você. Minha poderes são você. Ahn, cadê Otariel, Otariel, Otariel. Vamos voltar lá pra província da Tileia. Temos espaços de cargos agora disponíveis, então é Otariel. Tem que ser uma árvore. Ah, entendi, posso colocar o Dave então O Dave aí então, e aqui no outro põe o Findle Já que me deixa colocar outra galera Deixa eu ver se dá pra colocar Arran Cadê Arran, cadê você? Eu acho que eles não pegam o nome que você colocou depois Ah, Arran tá aqui, já estou brisando total Meu Deus Durto Só no próximo turno preciso fazer alguma coisa Vou ter que fazer essa batalha no próximo vídeo pra não ficar gigante Esse cerco que eu perdi onde está Caramba, eu estou muito perdido no mapa É muito tempo sem gravar Então, na próxima parte a gente vai fazer o cerco aqui Na cidade de Skavens, em Hegg Para liberar a facção de Hoshland Mais uma facção do Império aí Para se defender do caos e dos Skavens Não repare na perna bugada da Arran ali Acho que não está bugada não Acho que ela está sentada com as duas pernas de um lado só É Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Clica no sininho para receber notificações Vejo vocês na próxima parte Até com o Pedro Durto E tchau